Seu motorista Não vou cortar o meu cabelo Só pra dar o que falar Eu não sou um gato de Ipanema Sou o bicho do Maraná A vida pra mim na cidade grande Tá difícil pra danar A gente que nasceu no mato No mato tem que morar No mato a gente se ajeita Tudo que se planta dá Quero voltar pra minha terra Pro norte do Maraná Não vou cortar o meu cabelo Só pra dar o que falar Eu não sou um gato de Ipanema Sou o bicho do Maraná Eu não sou um gato Eu não sou um gato de Ipanema 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 Ad тем que eu Keller Dei grown-se Poder Eu não sou um gato de Viar Minha mother Diarlo Transcrição e Legendas Pedro Negri